Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins, com mais uma novidade para vocês. Pessoal, essas plantinhas que eu estou mostrando aqui para vocês são Dendrobium anosmum tipo, tá? Planta muito bonita, muito bonita mesmo. Para quem não sabe qual é, já já eu dou um corte no vídeo aqui para mostrar para vocês como é a floração dessa planta, tá? Vou aproveitar e falar um pouquinho sobre a planta, tá? É uma planta que na época de floração ela perde suas folhas, notem que muitas já estão com pouquinhas folhas, tá? Porque elas estão em época de floração, inclusive uma cliente acabou encontrando uma até com botões ontem aqui, viu gente? Aqui mais uma, ó. Não sei se vai conseguir focar. Aí, ó, desenvolvendo botões, tá vendo? Então é uma planta que floresce cedo. Essas daqui já estão com pré-adultas, mas algumas já estão ensaiando a floração, tá? É uma planta que fica muito grande, tá? Olha só o tamanho dessas daqui. Essas daqui são outras duas, né, que nós temos na loja. Tem uma ali e essa daqui está com mais de um metro de bulbo. Olha só, gente, que espetáculo. Cheia de botões também. Já está começando a abrir. Só que essas adultas aqui, pessoal, eu não consigo mandar pela internet, tá? O frete ficaria absurdamente caro. Então, se você tiver interesse, pode dar um pulinho aqui na loja para buscar a sua, tá? Temos duas unidades. Tínhamos três, vendeu uma recentemente. Mas essas daqui a gente consegue mandar, tá? Que são as pré-adultas. Eu vou dar um corte rapidinho para vocês verem aí como é que é a floração dessa planta. Viu aí, pessoal? Muito bonita, né? Então é isso aí. Interessou? O link está aqui embaixo. Essas plantas anteriormente, elas vinham apenas com um ou dois bulgos. Então veio um loja com algumas plantas um pouco maiores. Eu já vou mostrar para vocês aqui qual que é o valor. Aí, ó. Dá para ler aí? Então está aí, ó. R$60,00 cada uma. Já a idade de começar a florescer. O suporte não acompanha, tá, pessoal? O suporte a gente colocou aqui somente para deixá-la em evidência na loja. Interessou? O link está aqui na descrição do vídeo. Entra lá e corre. Garante a sua. Dessas que estão já começando a florescer. Nós temos mais ou menos umas 12 unidades só. Então não perca tempo. Beleza, pessoal? Agora vamos falar de outra promoção de Dendrobium. Tá, ok? Dendrobium Nobile. Pessoal, tem também hoje aí uma promoção de Simbidium, tá? Muda de Simbidium de R$3,00. O que acontece? As maiores, a gente já mandou, que eram as que estavam sendo enviadas por R$3,00. E sobrou bastante das pequenininhas, tá? Vou mostrar para vocês mais ou menos o tamanho. São pequenininhas, tá? Porém, esse lote aqui, pessoal, é sem identificação, tá? Tem várias cores misturadas, sem identificação. Beleza? Pessoal, nesse lote aqui, sai da seguinte forma. São 30 mudas por R$30,00, tá? Sai R$1,00 a muda. Sem identificação. Elas vão... Algumas vão no pacotinho, outras vão solta, tá vendo? Tem algumas que ainda estão na bandeja. Não tem como identificar as cores, tá ok? Mas se você não tem... Não faz questão de identificar as cores, quer esperar florescer. Super promoção aí para queimar o estoque. Está saindo aí 30 mudas por R$30,00. Lembrando que não são iguais as que o pessoal pagou R$3,00, tá? Elas estão menores. São mudas que estão pequenininhas. Beleza? Então aproveitem a promoção para você que quer pegar bastante quantidade aí, ó. O tamanho é mais ou menos esse assim, ó. Então 30 mudas por R$30,00. Promoção até acabar o estoque. Não tem muita das pequenininhas. O próximo lote pode ser que venha maior e vai voltar o preço normal, tá ok? Para quem quiser comprar da maior, ainda tem no site. Eu vou deixar os dois links aqui embaixo. No link de onde você paga cada uma por R$3,00. Que vai identificada por cor certinho. E nessa daqui, aonde você paga R$1,00 em cada muda no lote com R$30,00. Sai por R$30,00. E você pode escolher qual você quer. Beleza? Pessoal, para quem estava perguntando sobre as cores do SimBidio, eu vou deixar na tela aqui para vocês. No final do vídeo, vocês podem pausar o vídeo para poder anotar as cores. Quem comprou com identificação, ela foi com um numerinho. Cada número representa uma cor. Beleza? Então vai aparecer para vocês aqui na tela. E vou deixar também na descrição do vídeo. A lista de cores do SimBidio. Tá ok, pessoal? Obrigado aí por assistir o vídeo. Vamos seguir com a próxima promoção. Pessoal, então chegou aqui na loja da Indrobium Nobili. Com flores. Vou mostrar para vocês algumas variações de cores que nós temos. notem o seguinte, pessoal. A maioria delas são variações entre roxo e branco. Porém, são diferentes. Por exemplo, aquela é roxo com branco e amarelo. Essa daqui é branco com miolinho roxo. Aqui nós já temos um roxo claro com branco e miolo roxo. Então são várias variações, combinações de cores entre branco e roxo. Mesmo as que parecem iguais, por exemplo, essa aqui já é branco com amarelo só. Essa daqui já tem um flameado. Tá vendo? Tem um flameado nas pétalas. Então são várias variações, várias combinações de branco e roxo. Os amarelos e laranjas ainda não chegaram. Então esse kit primeiro que nós estamos lançando são com essas variações que eu estou mostrando para vocês. Essas plantas, pessoal, elas serão vendidas de forma unitária a 20 reais. Aí a pessoa pode entrar e fazer a escolha. A gente vai catalogar, separar e colocar individual para que a pessoa possa comprar exatamente o que ela quiser. Porém, se a pessoa quiser pegar um lote promocional com quatro variedades, vai sair a 15 reais cada uma. Então sai quatro por 60 reais. Aí a gente faz a escolha aqui para vocês. Lembrando que as cores são essas que eu estou mostrando para vocês. Existem vários brancos, porém são diferentes. Por exemplo, esse daqui já é diferente desse aqui que tem um flameado. Já é diferente com aquele ali que tem as bordas roxinhas. Então é o kit com quatro variedades, com quatro cores de dendróbio por 60 reais. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Uma coisa que eu preciso deixar bem clara para vocês é eles estão com flores, mas nós não temos como garantir que chegarão com flores até você. Porque a gente não sabe já há quanto tempo as flores estão abertas. Pode ser que o cliente escolha um frete demorado. Então isso tudo vai impactar na floração das plantas. Então nós enviaremos quatro variedades diferentes, conforme eu expliquei anteriormente. Porém, não tenho como garantir que chegará com flores. Preciso deixar isso bem claro. Porque às vezes a pessoa compra achando que vai chegar com as flores intactas. Entenda, a planta vai estar fechada em uma caixa durante alguns dias. Então existe uma grande chance das flores murcharem ou abortarem a floração. Interessou? O link dos quatro dendróbio está aqui abaixo do vídeo. É só clicar, preencher seus dados, escolher o frete e logo logo estarão aí na casa de vocês. Beleza, pessoal? Aproveite, começando a estação de dendróbio, que começou tarde esse ano. Não estava fazendo frio o suficiente para estimular a floração. Então agora começou a abrir os dendróbio aí. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e até logo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.